Hey amorzinhos, um vídeo rapidinho, só para responder uma pergunta que eu recebo muito, então deve ser a dúvida de muitas de vocês profissionais. No brown lamination ou no lash lifting, como fazer o teste de alergia? Primeiro, eu gostaria de dizer que o que eu vou dizer aqui para vocês sobre o meu método de atendimento é pessoal, né? Existem outras lash designers que fazem questão de fazer o teste de alergia. Eu vou falar sobre a minha experiência e como eu conduzo essa situação. Quando a cliente me procura para fazer o agendamento do lash lifting, eu já mando para ela as contraindicações antes de possíveis reações e alergias do lash lifting. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu falo sobre as contraindicações. Depois que eu envio para ela a ficha na amnese, é ela que vai me dizer se ela sente necessidade ou não de fazer um teste alérgico ou um teste de irritação. Nós vamos falar sobre a diferença. Caso ela me diga que ela nunca tenha nenhum problema, que ela com certeza acha que ela não tem nenhum tipo de alergia, nós vamos marcar e no dia que ela vier aqui, ela vai me assinar as contraindicações da ficha na amnese que eu já tinha mandado para ela e aí é por conta dela. A cliente que te disse, ok, podemos fazer o procedimento. Então, a assinatura da ficha na amnese é para te resguardar que as informações que a tua cliente passou para ti são verdade. A responsabilidade de quem vai fazer o procedimento é da cliente, tá? Não peguem a ficha na amnese como se fossem, meu Deus, meu Deus, eu não posso errar, se a cliente vai ter alergia, a culpa vai ser totalmente minha. Não. Se a ficha na amnese estiver assinada, ela assinou sobre as contraindicações. Se é uma pessoa, aí você já leva a conversa nesse sentido, se é uma pessoa que ela já teve um histórico de alergia quando foi fazer uma tintura no cabelo ou quando foi fazer um alisamento no cabelo, algo assim do tipo, ou por qualquer outro motivo, ela vem para ti 72 horas antes do procedimento e tu aplica no pulso dela, como na imagem que eu vou deixar aqui para vocês verem, tintura permanente neutralizador. E aí a gente vai ficar cuidando por 15 minutinhos para ver o que vai ocasionar, né? Se vai dar algum tipo de irritação ou se vai ocasionar a alergia que pode ser ocasionada em até 72 horas. Então você retira o excesso, a cliente vai para casa e vai cuidar durante 72 horas se vai aparecer alguma vermelhidão, se vai fechar as vias respiratórias, se ela vai começar a ter protuberâncias e reações em maior parte do corpo. Isso é característico de uma reação alérgica. Já a irritação, ela normalmente é por contato e ela dá apenas no local onde foi aplicado, né? Os produtos que seriam tóxicos para essa pessoa. Então ela não vai ter fechamento de vias aéreas, ela não vai ter febre, ela não vai ter nenhum tipo de reação mais grave, não vai se espalhar pelo corpo todo e normalmente a reação alérgica, ela se dá quase de imediato nesses 15 minutos de espera. A reação alérgica, ela é muito mais importante na Brown Lamination do que no Lash Lifting, porque na Brown Lamination os produtos, eles vão diretamente na pele. Então é isso, esse foi o vídeo rapidinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque lá eu sempre faço postagens sobre isso. Então já tem lá no feed postagens sobre reação alérgica e tudo mais. Lá vocês também conseguem ver o dia a dia de atendimento e também no curso online a gente fala muito sobre isso, sobre responsabilidade durante o atendimento. Lá tem o meu modelo de ficha na amnese. Então eu vou deixar aqui pra vocês no box de descrição o link de acesso às inscrições para o curso online de Lash Lifting e de Brown Lamination. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.